Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês seja abençoado. Queria pedir a você que não está inscrito aqui no canal, se inscreva aí no canal, nos ajude, é importantíssimo, tá? Estou com um projeto para ter o estúdio próprio do Especio Conservador, onde eu vou conseguir gravar mais vídeos, além disso vou estar mais próximo da minha família. Para quem não sabe, eu sou casado e tenho duas filhas, tá? Então eu vou estar mais próximo, tenho sentido muita falta delas, por quê? Quando saio para trabalhar, estão dormindo, quando volto, elas estão dormindo também. Por isso que eu não tenho feito vídeos todos os dias, não tenho feito vídeos nos finais de semana, justamente para ter mais tempo com elas. Se você quiser colaborar, temos o Pix aqui, você pode fazer pelo Pix, se não for te fazer falta e você quiser ajudar, temos o Pix. Além disso, temos o TikTok, que você pode baixar e colocar o nosso código, com isso você vai estar contribuindo também. E o Kawai, temos o canal no Telegram para você que quer se manter informado, está tudo aí na descrição, só seguir aí a gente em todas as redes sociais, tá bem? No Facebook, não está aí o link, mas quem quiser me adicionar como amigo, Daniel Barros. Estou em todas as redes sociais, projeto multiplataforma. Por quê? Temos que atingir todas as pessoas. TikTok, Kawai, influencia muito os nossos jovens. São os próximos eleitores e não podemos deixar só a esquerda influenciar. Temos que estar lá também para brigar e tomar as plataformas para a direita, tá bom? Vamos fazer essas plataformas vermelhas se tornarem plataformas verde e amarelas de direita, tá bem? Isso é importantíssimo. Hoje eu estava pensando no que falar com vocês aqui, quando eu vi uma notícia. Luciano Huck critica o governo Bolsonaro, sem capacidade de execução. Foi isso que ele disse do governo. Eu vou pôr a notícia aqui na tela. Tá aqui, ó. Huck critica Bolsonaro, critica o governo Bolsonaro, sem capacidade de execução. Durante participação em programa do GNT, apresentador da Globo disse que as coisas vão ficando pelo caminho. Nesta segunda-feira, o apresentador Luciano Huck participou do programa Papo de Segunda no GNT e disparou críticas contra o governo do presidente Bolsonaro, sem citar diretamente o nome do presidente. O empresário afirmou falta capacidade de execução. A gente tem um governo que não tem capacidade de execução. As coisas vão ficando pelo caminho. Huck compareceu ao programa para falar do seu documentário chamado 2021, o ano que não terminou. Na atração, ele também falou sobre uma perda por parte do Brasil da capacidade de liderar algum tipo de agenda global. Hoje, o Brasil não tem capacidade de liderar nenhuma agenda global. Mas, se você parar para pensar no que a gente fez no século passado, o Brasil tinha respeito na arquitetura, na arte, na música, na ciência. A gente perdeu a capacidade de liderar qualquer agenda global. Huck também comentou a decisão do Facebook de suspender por dois anos o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Trump incentivou a violência, agrediu a democracia, fez várias coisas criminosas. Tudo isso que a gente sabe. Então, sim, acho legítimo banir das redes sociais quem está fazendo mal para a sociedade. Como se estivesse assaltando ou roubando, ressaltou. Veja bem, vamos lá, vamos por partes aqui. Ele criticou o governo Bolsonaro, disse que não tem capacidade de execução. Vou mostrar duas notícias aqui para vocês. Globo é condenada a indenizar Manicure que ganhou prêmios no Caldeirão do Hulk. Ela ganhou, mas não levou. A Globo foi condenada a pagar 30 mil de indenização por danos morais, mais um salário de 1.900 por mês para Manicure. Vânia Ibrahim de Oliveira, após ter recebido diversos prêmios no quadro Mandando Bem, do Caldeirão do Hulk, em 1º de dezembro de 2012. 2012, tá? Publicado em 14 de janeiro de 2021. Vejam só, em 2012 ela foi receber isso em 2021. Falta capacidade de execução, Hulk? Você não conseguiu executar o que você ofereceu no seu programa? Aí você vai alegar assim, ah, mas não sou eu, é a TV Globo, é os patrocinadores, porque não sai do seu bolso, com certeza, são patrocinadores quem bancam. Falta capacidade de execução, você não tem essa capacidade? Ah, mas é a minha produção. Você não tem a capacidade de coordenar sua produção? Você não tem a capacidade de ver e cobrar os resultados da produção? Olha, fulana não recebeu, precisamos entregar. Precisa entrar na justiça? Usam a imagem da pessoa? Fazem como se ela tivesse ganho grandes prêmios e não entregam? E aí? Isso é capacidade de execução? Vamos ver, vamos ver outro aqui, ó. Fraude envolvendo o Luciano Huck. Perícia constatou que o quadro Lata Velha, do Caldeirão do Hulk, devolveu outro carro a participante do quadro. O carioca João Marcelo Vieira enfrenta há 16 anos uma árdua batalha judicial contra a TV Globo. O ambientalista participou do quadro Lata Velha, do Caldeirão do Hulk, e acusou a emissora de ter devolvido outro carro montado sobre outro chassi. O caso, na época, foi parar na polícia e está agora em fase recursal no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em contato com este colunista, João Marcelo relatou que tinha o sonho de viver seu antigo carro reformado pelo programa. Após enviar carta para a produção, diz que chegou a viver parte do sonho, quando teve seu automóvel selecionado para ser uma das atrações do programa da TV Globo. Senti uma realização enorme na época, quando me deram essa esperança de ver meu Opala reformado. Ainda segundo Marcelo, após entregar seu Opala verde, ano 79, para a produção do programa, sofreu um duro golpe, que tenta se recuperar até hoje por meio da Justiça. cometeram uma fraude. Acuso ambientalista. Segundo narra o processo, o Opala simplesmente teria desaparecido. O novo carro entregue ao participante teria sido reconstruído a partir do chassi de uma Caravan, do ano de 79. Marcelo denunciou o Lata Velha às autoridades e lembra que na época sofreu forte abalo emocional ao escutar de algumas pessoas que ele queria se promover com o caso. Entretanto, como consta no processo, um laudo de perícia foi solicitado pelo delegado Ronaldo Oliveira, que estava no comando titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis. Identificou a fraude. Após a conclusão de quatro peritos, o delegado explicou que não havia nada de original no carro. O carro é todo adulterado. Não há nada ali que seja original do carro dele, nem o chassi. Outra perícia solicitada a pedido da Corregedoria do Detran, realizada pelo Instituto Carlos Éboli, também indicou a fraude. E mais ainda, que as assinaturas de João Marcelo teriam sido falsificadas. Faltou gestão, Luciano Huck? As coisas ficaram pelo meio do caminho? Você conseguiu gerir a sua equipe? Não. Qual a moral que você tem para atacar e acusar o governo? Qual a moral que você tem para dizer assim, olha, falta execução, olha, temos que tirar o governo Bolsonaro, como você vem falando aí de impeachment, vem dizendo no Twitter, que moral você tem, se nem as promessas do seu programa vocês conseguem cumprir? E ainda assim você queria ser candidato a presidente do Brasil? Ia fazer como sempre, como todo político faz, né? Ia prometer e não ia entregar. Bolsonaro, ao contrário de você, ele promete e está entregando o que ele prometeu. Quando não entrega alguma das promessas de campanha, é justamente porque o Congresso ou a Justiça barra. Mas no que depende dele, ele faz. Se for por decreto ou se for com aprovação do Congresso. Ele sempre dá um jeitinho e faz. Porque são promessas e ele cumpre promessas. Até agora não tem decepcionado. Ao contrário de você. E aí você vem me dizer que Donald Trump cometeu crimes, que nós sabemos. Quem vê o discurso de Donald Trump e analisar, ler o discurso, a transcrição do discurso, quem não entende em inglês, traduzido, você vai ver que ele não incentivou a violência de maneira alguma. Ele ainda disse aos manifestantes, vão para casa. Voltem para suas casas. Mas você, mais uma vez, quer acusar, quer dizer que Trump é fascista, que Bolsonaro é fascista, que a direita é fascista e fica iludindo o povo. Porque é isso que político faz. Você estava no caminho certo. Estava no caminho certo para ser político. Você promete e não cumpre. Tem que a Justiça determinar. Pior que isso. Fraudaram. Fraudaram e enganaram o pobre rapaz aí. O sonho dele de ter o seu Opala reformado foi substituído por uma fraude, por uma mentira. Então, se candidate, porque você está no caminho certo para ser um político. Um político desses comuns. Acho que você deve até ser fã do Lula. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.